O antigo Monte da Carriça, o ex-parque de Nossa Senhora dos Douros, terá assistido à primeira grandiosa romaria em honra da Virgem. Já lá vão 256 anos. Mal o sol reiava, os rombos faziam-se ouvir, indicando o grande dia. Aplausos 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 Os vendedores eram os primeiros a chegar para escolherem o melhor lugar. O homem das melancias, a mulher dos doces, a mulher dos brinquedos e a dos tomossos. O aguadeiro, o das ventielas e o bonecreiro, como os seus robertos que entretinham a pequenada. As raparigas finas dos agricultores da região primavam nas suas vestes domingueiras, no ouro dos cordões ou nas arcadas, sensíveis aos calanteios em vestes da paz. O espaçoso largo da romaria, povoado de barracas, comidas e bebidas, pipas de vinho em torno, próximo dos quais os grupos se assinavam para molhar a palavra, enquanto um ou outro do grupo ia pacientemente a sentar-se numa cadeira de pau, salão rudimentar dos godefroides da romaria, esperando que o figo da navalha em punho lhes canhoasse os queixos ali mesmo. Os jogos de azar com uma vermelhinha, cuja legalidade causava confusão, não faltava. Utilizando o carro de bois e charré de puxadas a cavalo, a maioria dos rumeiros ligam a pé, aos grupos, como os seus forneis, harmónios, violas e bombo. Entravam no recinto a dançar e a cantar. Havia também a pancadaria. Era o esclarecedor da alegria popular, era a romaria. Era o esclarecedor da alegria popular, era a romaria. Eram as fontes e a cantar. Era o esclarecedor da alegria popular, era a romaria. Era o esclarecedor da alegria superior, era a romaria. Era o esclarecedor da alegria popular, era a romania. E era Enfinia não tem ponto Estava o Melco a garrafa Aplausos Amém. Fui ao São João a Braga, Fui ao São João a Braga, De Braga fui ao Bonfim, De Braga fui ao Bonfim, Estava tudo em bandeira, Ando com bandeira de cintura. Se for o São São João, Se for o São São João, Trazei-me o São Joãozinho, Trazei-me o São Joãozinho, Se não pudei ser um grande, Trazei-me o Mais Patrinho. Trazei-me o São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João, Quem quiser contar me pode, Quem quiser contar me pode, São João é 24, São Pedro é 29. São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João. São João, Trazei-me o São João. São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João. 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 São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João. São João, Trazei-me o São João, Trazei-me o São João. São João, Trazei-me o São João. Música 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 Estou aqui para cantar Estou aqui para cantar E cheguei aqui bem cedo E cheguei aqui bem cedo Tens o diabo corpo A mim não me metes medo A ti não te meto medo A ti não te meto medo Nem tenho medo nenhum Nem tenho medo nenhum Para cantar não se fio E eu canto com qualquer um Tu vens para a Romaria Tu vens para a Romaria Só para ver quem cá passa Só para ver quem cá passa Se tens olhos de cadela Anda comigo à caça Não tenho olhos de cadela Nem vou contigo à caça Nem vou contigo à caça O melão ou o animal Eu não sou a tua raça Por falar em animale Por falar em animale Diz-me como tens pastado Diz-me como tens pastado Vou-te levar presa à soga Ao alho como o meu gato O homem que tu estás nos copos O homem que tu estás nos copos Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu te vou dizer O homem, o homem que tu vim O homem que tu vim Não serve para eu viver Obrigada. 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 O que é isso? É a paz, é a paz, é a paz, é a paz. É a paz, é a paz, é a paz. É a paz, é a paz, é a paz. É a paz, é a paz, é a paz. É a paz, é a paz, é a paz, é a paz, é a paz. É a paz, é a paz.